Música O espetáculo de dança Berço das Águas foi um dos escolhidos pelo concurso Cultura 2014 para receber financiamento do Ministério da Cultura. Os 144 vencedores estão se apresentando na cidade-sede da Copa do Mundo. O Berço das Águas, que está em Brasília, é apresentado ao ar livre e tem a intenção de chamar a atenção do público para questões como, por exemplo, a necessidade de economizar água. O concurso Cultura 2014 também selecionou projetos nas áreas de circo, teatro, literatura e artes visuais. De Brasília, Ricardo Carandina, na Copa das Copas. A CIDADE NO BRASIL